Antes de participar da reunião do G20, marcada para este fim de semana na Austrália, a presidenta Dilma Rousseff passou pelo Catar, no Oriente Médio. Os dois países querem ampliar a cooperação em áreas estratégicas, como gás natural, defesa, educação e infraestrutura. A visita ao Catar durou um dia e meio e foi um dos pontos de parada da presidenta Dilma Rousseff durante a viagem rumo a Brisma, na Austrália, onde ela participa da reunião do G20 no fim de semana. Em Doha, capital do país árabe, a presidenta Dilma destacou a importância da reunião e apontou que a manutenção do emprego será um dos principais assuntos a serem discutidos pelos chefes de governo na cidade australiana. O G20 é sobre o fato de que o mundo ainda está numa situação bastante difícil, enfrentando vários problemas, principalmente desemprego, altíssimas taxas de desemprego, perda grande de renda e, em vários países, até tendências deflacionárias. Então, o G20 é sobre isso, sobre como se prossegue na reforma do Fundo Monetário e como se traduz o desejo do G20 de um desenvolvimento sustentável e equânime, como isso se traduz em medidas concretas. Acho que o foco muito forte vai ser sobre o emprego. Durante a visita à Doha, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o emir do Catar, Altani, e anunciou que os dois países vão criar um grupo estratégico para tratar de interesses comuns em temas como defesa, educação e infraestrutura. Ela afirmou que está em discussão uma parceria pelo programa Ciências Sem Fronteiras, para que alunos e pesquisadores brasileiros possam fazer intercâmbio no Catar e que também estão em andamento discussões sobre a venda de aviões da Embraer. De Doha, a presidenta Dilma embarcou para a Singapura, na Ásia, onde fará outra parada antes do encontro do G20.